Eu sou o Guibispo É ex-mural, valeu que tá fechadão com a FIPE do trem-bala Eu sou o Guibispo Salve rapaziada do FUTO 015 Eu sou o Guibispo, estamos começando mais um vídeo incrível pra vocês Faz muito tempo aí que a gente não grava vídeo A última gravação é o Cosky Faz tempo, mais ou menos 3 anos Mas estamos aqui com esse elenco Goleiro Murilo, muito ruim Felipe Cosky, pior lateral direito do Serquilho Murilo, o rei do entretenimento E o Flavinho aí que só fala e tem um bagulho no meu olho O Flavinho aqui só fala só Só sabe cornetar O jogo de hoje vai ser Nada mais nada menos do que um alerta Pra quem não lembra alerta, porque a galera de 2021 Nem imagina que jogo é esse O Cosky não sabe que jogo é esse Mas é mais ou menos assim, vai ficar um pessoal aqui atrás Cada um vai decidir, sei lá, uma marca de carro Só que quem tiver com a bola ali na frente Não vai estar sabendo qual marca que vai ser Aí vocês vão decidir aqui Ford, Chevrolet, Fiat e tudo mais Vou escolher Chevrolet Quem for Chevrolet vai ter que vir no X1 comigo E tentar fazer o gol no Murilo Demorou? Então deixa o like, se inscreve no nosso canal Tamo junto, valeu, partiu heróis e fui! É, isso meu grau, valeu, que tá fechadão o canfe pelo trem bala É, isso meu grau, valeu, que tá fechadão o canfe pelo trem bala É, isso meu grau, valeu, que tá fechadão o canfe pelo trem bala Que quer? Futebol, hein? Futebol? Ibs Nossa, que pergunte Piauí Amazonense Ibs, Amazonense e Piauí Piauí Ah, mas que moço Ei, moço Não, mas que é demais, velho É louco, eu tô aqui, meu campeão É pra você correr pra bola Jogador Brasileiro ou Cogão? Brasileiro Ribamar Eu tô pela Rizinha, tô pela Rizinha Aquele lá, o Michael Quando tá feio, esquece Neilton Neilton, Michael e Ribamar Vocês tem que ficar de costas Neilton Ai, caí Jogador internacional Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Não, vou ficar com ele Lewandowski E daí, meu amigo Cristiano Ronaldo E o outro é... Lewandowski Tira o Ronaldo Eu quero... Marca de roupa Boots, Bu, eu vou de oclem, né? Korski, Boots, Bu, e oclem. É que eu não sabia que você escolhia oclem não, o cara só posta oclem o dia inteiro. Estado. 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 Rio de Janeiro. Esquece, mano. Tá de satanagem. Bahia, minha querida Bahia. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Bahia. Aí, Boots. Calma por causa dos caras mesmo. Calma por causa dos caras. Calma, Calma. Eu pulei pra não tomar bolada. Vê isso comigo. Um vem na bola e o outro vem junto. Eu pulei. É, eu vou correr pra trás aqui, eu sou tonto. Foi pra lá. Tem jogador. Nossa, aí você pegou pesado, hein? Romário. Tem jogador. 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 Clodoaldo, Bebeto e Romário. Tem jogador. Tem jogador. Tem jogador. Ah, não. O Costa de novo, não. Aonde? Ficou do Aldo 92. Ficou do Aldo. Jogou no Bahia. Revelação. Não, foi o Antoninho. Ficou do Aldo foi o Bahia do... Foi a revelação no Bahia. Nome de empresa. Ficou do Aldo. Ficou da moral. Tá recebendo o patrocínio? Você ganha emprego, campeão. Ele ganha emprego, velho. Quer pagar suas contas? A próxima é a Degas. A Degas. A Degas de Serquilho. A Degas de Serquilho. Patrocina aí. Onde é? Onde é? Onde é? É de Serquilho? Veja. Veja, veja. Espatex. Espatex. Eu gosto de emprego também. Enquanto. Também, veja a Espatex. Também, veja a Espatex. Também, veja a Espatex. Fih, eu vou na Q1 agora. Também. Marca de carro agora. Toyota. 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 Eu vou de Audi. BMW. Amigo. Toyota. Toyota. BMW e Audi. Toyota. Ah, mano, que lixo. Que bagulho. Não é possível, velho. Que bagulho. Não é possível, velho. País. Que país? Albânia. Romênia. Ucrânia, Albânia e Romênia. 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 Peguei. Fechei ele. Fechei ele. Fechei ele. Ah, droga. Ah, droga. Perfeito. Marcos. 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 Furre. Nunca gostei tanto de um goleiro que nem do Murilo, rapaz, tu tá salvando meu campeão aqui, tá salvando meu campeão Hoje, nesse vídeo, hoje, nesse vídeo é melhor dizer aqui Animal, animal é legal, animal Animal Clavinho Koski Murilo Não, ó, eu vou de hamster Hamster Porco espinho Poala Porco espinho Hamster Nicolá 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 Treze Boa Ai, não Quase com o Murilo Quase, velho Nossa, só vale um pouco Tá bom Tá bom Chegamos a mais um final de vídeo Se você gostou desse tipo de vídeo de brincadeira, comenta aí Porque vai vir mais vídeos de brincadeiras antigas Que o Koski não é dessa época Não, o Koski não sabe quem é batatinha frita 1,2,3 Ele tá chegando agora A batatinha frita 1,2,3 é de agora, praticamente É, 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 é Vai, vai Vai descendo aquele like, se inscreve no nosso canal Segue todo mundo que tá aparecendo aqui embaixo na telinha Mais monstros Demorou? Tamo junto Valeu, partiu, hein É, é, é… Tá fechadão, caia fica pelo trem bala É… Música